Hoje no Minecraft o Pedro estava no Nether até que ele foi capturado pela Rainha de Fogo E ele acabou descobrindo que ela está apaixonada por ele O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Nossa, finalmente achei mais quartos Caraca, o Nether é muito grande, mano Mas pelo menos eu vou conseguir terminar minha casa Pegando todo esse quartzo, eu vou conseguir fazer bloco de quartzo E aí eu posso fazer o chão que estouraram lá em casa Meu Deus, eu não sei o que aconteceu Mas parece que um Creeper entrou lá dentro de casa E acabou explodindo, mano, sério Mas pelo menos eu tenho o que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove packs de quartzo Eu acho que já dá pra fazer bastante bloco, dá pra construir tudo lá Aqui, pegar esse aqui, eu acho que finalizei Ai, agora é só voltar pra casa Olha, o que encontramos aqui? Olha lá embaixo Ai, que aquilo, que aquilo, que aquilo Eu sou player, olha lá Calma, calma, sou amigo Ai, 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 filhou, filhou Foda atacar ele, sério Não, não, não Gente, gente, gente Ai, 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 eu tô tranquilo, sou amigo Eu não tô fazendo nada Amigo Eu só tô pegando quartzo, por favor, por favor, calma, calma Você está invadindo a propriedade do reino do fogo Calma, calma Exatamente Calma Calma Ai, o que que foi? O que que foi? Ai, o que que foi? Eu tô pegando quartzo, moço Eu não tô fazendo nada, não É sério Você é só um humano normal? Sim, por favor Me deixe em paz Eu tenho minha casa, eu tenho meu cachorro Por acaso, você tem namorada? Eu, namorada? Não Mas, Jeff, deixa a rainha acabar com ele Não, não Eu quero ele Deixa a gente divertir com ele Tá bom, fica quieto O que que é isso? Levinha ele pro castelo Eu quero ele agora lá Mas por que? Eu não fiz nada, eu não roubei nada Hoje vai ser ensopado Ensopado? Ai, não, não, não O que vocês estão fazendo? Por que tem magma cub com duas pernas? Oh, que que é isso? Metal reforçado? Ixi, que isso é uma dângel É um castelo, que maneiro Oh, meu maneiro, me solta, por favor Princesa, ó, princesa, rainha, sei lá Você tem medo disso daqui? Oh, não me joga na lava, não, eu vou perder todos os meus itens Por favor, por favor Não, façam isso com ele Vai, deixa de tacar um pouquinho lá Não, eu quero ele inteira Por que? Eu não fiz nada Eu juro Vai, usa, não, que não consegue voar durante segundos, tá bom? Ai, ai, meu Deus do céu Que castelo, maneiro Que louco Tá Ai, 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 ai Esse bicho consegue voar Que coisa ridícula é essa? Não é voar, voar, voar Ah, é só um pulo assim que a gente consegue fazer, vem Ah, entendi Ah, vou bater a cabeça Ai Opa, de novo A rainha falou pra não fazer nada comigo. O que vocês estão fazendo? Nada. Ele está levando ela. Ele tá levando ela pra onde? Ai, ai. Mocha, ele aqui mesmo ou você quer que... Coloca ele aqui. É na prisão. Coloca ele na prisão. Não, na prisão. Ai, ai, ai. Ele é meu convidado. Convidado? Como assim convidado? Não, depois você leva ele... Ô, Rainha, a gente tem que deixar ele na função. Não, não, coloquem ele aqui, é uma ordem. Tá bom, tá bom. Ai, ai, toma cuidado! Não, trata o meu convidado bem. Convidado? Mas eu não fiz nada! O que eu fiz? Eu não fiz nada! E agora, Rainha? Desemarrar? Ah, desamarrar. Tá bom. Tá, tá. Aqui, pronto. Tá, o que você quer com esse garoto, Rainha? Deixa ele comer, devorar ele. E deixem a sócio com ele. Xô, xô. A sócio com você? Ai, meu Deus, cara. Ai, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Meu nome é Pedro, eu não fiz nada, eu juro, eu juro. E você tava fazendo o que aqui, então? Eu tava pegando o quarto, moça, pra fazer minha casa. Ai, interessante. É, eu não fiz mais nada, eu juro. Ai, corre, 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 corre. E você não vai fugir. Ai, oh, oh, oh. Não entente. Pra onde? Me prendeu de novo. Claro, ué. Você não pode ficar com ela? Rainha, deixa de prender ele, depois que eu faço com ele. Ai, 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 ai. O que você quer que eu mande? Fale com ele, vai ficar desse jeito, Rainha. Ai, ai. Oh, me solta, pelo amor de Deus. É, na prisão, vamos embora. Como que ele é no sofá? Ah, não, não. Ai, oh. Estão. Essa Rainha é maluca? O que que é isso que tá acontecendo aqui? Ela tá apaixonada por mim? Estão, coloca ele no sofá. Sofá? Ai, meu Deus do céu, agora eu vou ficar preso aqui. Tô acreditando nisso. Ah, então, moça... Se ele fugir de novo, vocês podem torrar ele, mas por enquanto... Torrar! Não, não, não. Só ele, só ele. Pronto. Deixa eu tirar a corrente, ó. Que assim que a Rainha quer, deixa que a Rainha quer, então. Pronto. Um pouquinho na porta, por qualquer coisa. É, a gente tem mais coisa pra ver. Tchau, Rainha. Tá. O que que foi, Rainha? O que que você quer? É que você é tão bonita. Ah, você também é bonita, mas o que que tá acontecendo? Eu não fiz nada. Tem raizinha bonita? Acho. É vermelha, né? Eu gosto de vermelha. Ah, entendi. Tá, o que que foi? Então, você sabe que eu sou a Rainha daqui do Nether, né? Sim. Eu sou a Rainha de Pouco, é isso aí, essas coisas. Eu descobri agora, na verdade. Então, você podia, sabe, ser meu rei. Quê? Qual a maçã é essa? Ser meu rei. Ser seu rei, então a gente teria que casar? Exatamente. Imagina que incrível que seria. Então, moça, é que eu... A gente combina tanto. Mas a gente acabou de se conhecer, eu acho melhor eu voltar pra casa. Olha, você é vermelhinha eu também. Não, é melhor eu voltar pra casa, pra ficar mais tranquila e tudo mais. Não, você vai ficar aqui comigo pra sempre. A gente vai poder ficar juntos pra sempre. Ai, não, Rainha, eu acho que não é uma boa ideia. É sim, é uma ótima ideia. E se você tentar fugir, eu acabo com você. Tá, eu não vou tentar fugir, mas eu não quero namorar com você. Uma hora você vai querer. Não, mas... Seja por bem ou seja por mal. Não, não, ai, 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 eu não vou, eu não posso namorar com você. Por quê? Por que não? Por quê? Porque eu não sei lá, eu mal te conheço. A gente pode se conhecer, não que isso seja um problema. Não, eu... Deixa eu ir embora, por favor. Não, você não vai embora daqui. Ah, é sério. Ah, é... Ele ia até concordar, a gente tem que ir embora, não tem que ir embora? Tipo, pra casa, por... Não, se a Rainha quer você aqui, você tem que ficar aqui, meu querido. Até ela te soltar. Ai, meu Deus do céu. Então, se resolve com ela, não comigo. Mas, Rainha... Ai, eu acho que eu consigo fazer um bolo aqui, calma. Tá, Rainha, deixa eu ir embora, por favor. Não, eu não vou deixar você ir embora, entendeu? Ai, ai, ai... Não vou. Ei? Pelo amor de Deus, para de me prender. Ai, ô, gente, o que você quer fazer comigo aqui agora? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o seu jovem tá demorando já, tá? Olha, eu vou deixar vocês levarem pra prisão, mas só até ele mudar de ideia. Mudar de ideia? Mas como assim? Eu vou ficar preso até... Tá namorado com você? Exatamente. Sério isso? Mas... Ai, minha cabeça. Ai, ai. Ai, leva ele. Ai, eu gosto de fazer isso. E cuidado com ele, ele é meu convidado. Ai, ai. Será que... Pode cair. Ai, deixa eu te soltar. Fica parado, garoto. Não é assim como funciona. Não é assim como funciona, tá preparado? Ai. Pronto. Sai, citãozinho. Ai, pelo amor de Deus. Ai, sai fora. Opa, foi mal, foi mal. O que que é isso, rapaz? Ai, ai. Ô, ô, o que que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sai, deixa eu trocar aqui a porta. Ô, me salta aqui. Ai, o seu jovem tá quente. Ah, não. Eu falo com a rainha aqui, eu não posso tomar com ela. Tem que ficar um bom tempo, entendeu? Bom, ou você fala aí, você quer virar ou comida, ou você... Ai, a gente tem um totó, tá bom? Totó? É. Rainha, rainha, calma. Rai, ó, me libera, por favor. Você não falou que eu sou um cara legal, tal? Deixa eu sair daqui. Eu não vou deixar você sair, até você querer namorar comigo, entendeu? É sério? É sim. Eu já falei que a gente pode ficar juntos pra sempre, que a gente vai ser um casal muito feliz e que a gente pode governar juntos. Mas se você não quer... Eu vou pensar... Para, rainha, deixa ele aí, rainha. Ai, que vergonha. Eu vou trocar aqui a porta, deixa ele preso aqui dentro. Tá bom. Cuida dele, tá, meu bebê? Eita, bichinho. Que bicho estranho. Tá, eu posso ter um plano de fuga. É só eu sair do castelo pelas fotos dos fundos e eu consigo escapar daqui. Você tem que sair desse cachorro. Tá, eu tenho carne. Eu vou trocar carne pra esse cachorro. Pelo menos eles me revistaram, eu tô com uma picareta. Eu vou tentar fugir daqui o mais rápido possível. Tá, acho que eu quero dar aqui essa grade, beleza. Tá, agora eu vou trocar uma carninha pra ele aqui, daí eu vou ficar distraído. Aqui, beleza. Força, força. Beleza, beleza, ele tá comendo carne. Aí, beleza. Quebra aqui. Quebra aqui. Aí, beleza. Quebra aqui também. Quebra, 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 quebra. Boa, 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 boa. Tá, eu só sair daqui o mais rápido possível. Aí, beleza, beleza. Aqui, aqui. Aí, boa, boa, boa. É só eu vazar daqui. Oxi. Não tem nenhum lugar pra eu sair daqui. Nossa, é tudo em volta da lava. Ai, não, não, não. Deve ter um campo aqui por aqui, aqui na direita. Não, é tudo lava. É tudo rio de lava. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tem nenhum lugar pra eu sair. Ai. Eu não acredito. Opa, rainha. Como você tá, rainha? Você tava mesmo tentando fugir? Tava, não. Eu tava pegando ar. Ai, cheio de carvão. Você não tava tentando fazer isso. O que que é isso? O que que é isso? Por que tá pegando fogo tudo? Calma, rainha, calma. Você não pode fugir daqui, eu já falei disso. Ai, meu Deus, calma, calma. Você não vai fugir. Calma, calma, calma. Meu Deus, tá muito esquentada. Ai, socorro, gente. E quem casa? Guardas, ela tá pegando fogo pra caramba agora. Você me deixou com a rainha. Ai, que é isso? Que é isso? Vai acabar com seus guardas também. Nossa, misericórdia. Misericórdia. Rainha. Calma, rainha. Calma, rainha. Não, não quero me acalmar. Tá, 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 eu namoro com você. Quê? Eu namoro com você. Namora comigo? Eu namoro. Tipo, é sério? É, eu não acredito que eu vou fazer isso, tá? Não acredito. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá, pera, então eu vou ser o rei nisso aqui? Isso. Ai, caraca, tá bom, tá bom. Tá, rainha, me espera lá, depois eu falo com você, eu vou falar com os guardas. Juro que eu não vou tentar fugir. Tá? O que que foi? Mais um. Beijo? Ai, sério? Ai, meu Deus. Ai, tô muito feliz. Guardas, por favor, me explica o que tá acontecendo aqui. A rainha quer que eu vire rei e agora eu vou ganhar poder de fogo. O que tá acontecendo? Exatamente, você vai casar com ela e vai acabar recebendo os poderes de fogo que nem a gente. Ó, é o seguinte, é o seguinte. Guarda, finge que sou eu, deixa eu escapar daqui e você casa com ela. Assim, ela parece ser uma garota legal, ela é muito bonita, só que eu tô com um pouco de medo. Não, mas a gente tem medo dela. Certo? Não tem jeito mais. É, você vai casar com ela e a gente tem medo da rainha. Você já viu o que ela pode transformar, não viu? Ai, que isso? Tá conseguindo o meu corpo, tá pegando fogo? É, você beijar ela. Ai, não, eu vou ganhar poderes de fogo. Que isso? É, meu amor. Já tá fazendo? Já tá acontecendo? Ah, sim. Ai, meu Deus, misericórdia. Tá bom, tá bom. Obrigado, guardas, por nada. Tá, vem cá. Até mais. Tá, rainha, é melhor você me apresentar o castelo, já que eu vou ficar aqui pra sempre, eu acho. Você acha? Como que é isso? Acho não, eu tenho certeza, né? Eu te amo. Ah, tá. Ai, também te amo. Ai, ai, tá. Eu tô muito feliz que finalmente você, né, mudou de ideia. Tá, mas por que logo eu? Olha, aqui vai ser nosso trono. Ah, porque você é bonita e você parece ser muito legal. Sério? Você percebeu isso por olhar pra mim? Exatamente. Você parece ser alguém de coração muito puro. Ah, entendi, rainha. Tá, mas aqui é seu trono? Uhum. Ah, tá, que maneiro seu trono, é muito maneiro. Pois é, dá pra gente ficar aqui. Ah, mas é só seu, não? Não, não, mas é só isso. Ah, agora é nós dois? Agora é vamos ficar nós dois aqui? Isso. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Ai, seu castelo é muito grande, é maneiro. Pelo menos é muito maneiro. Ah, tá. Ela parece ser uma garota legal, mas sei lá. Tá, tá. Quanto tempo você tem isso aqui? Quanto tempo você é a rainha? Quantos anos você tem? Eu tenho... Ah, bom, eu tenho 19. 19? Caraca, tá. Mas eu só governo há uns 5 anos, Pri. Entendi. Ai, que maneiro. Minha mãe era uma governante maravilhosa. Foi ela que deixou todo esse lugar em lava, praticamente. Tá, tem algum quarto pra eu poder dormir? Ah, tem. Tem algum quarto aqui? Aham. Eu só preciso descansar um pouco. Tipo, o meu quarto. O seu quarto? É, você vai ficar comigo, não vai? Ah, sim. A gente vai casar, tá. Qual desses quartos? Tem uma porta aqui, você quer esse? Ah, castelo muito grande. Ah, eu acertei. É, castelo muito grande. Ah, olha. Que camora, que maneiro. Nossa, você quer que me deixe. Ainda podia ficar no meu quarto, né? Ah, ah, não. É que eu tô com... É vergonha? Hum, entendi. É vergonha, vergonha. Tá, vai lá pro seu quarto. Eu vou ficar aqui, tá? Tá bom. Tchau. Ai, meu Deus. O quê? Mais um beijo? Ai, ainda que eu vou me acostumar com isso. Ai, tá bom. Tchau. Tchau. Ai, calma, rainha. Não, perguntei seu nome. Eu sou a Mica. Mica? Meu nome é Pedro. Não sei se vocês já sabem. Eu sei. Ai, tá bom. Tchau. Tchau, amor. Tchau, amor. Ai, que medo. Tá. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer nesse ano de fogo, mas eu tenho que viver aqui agora. Ai, tá. Com quantos blocos eu consigo fazer isso com isso aqui? Tá. Aqui, beleza. Aqui, aqui. Aqui também. Aqui. Deixa eu ver quantos blocos eu fiz. Mano, eu tenho alguns packs aqui pra eu poder tentar fugir algum dia, talvez. Mas eu não sei se vai dar certo, porque ela vai ficar de olho pra mim pra sempre. Tudo bem. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E aí eu tô vindo no Pedro de fogo. Ai, que estranho. E aí eu tô vindo no Pedro de fogo.